Toca o Neve Eu devia estar alegre e satisfeito Por morar aí com a Neve Depois de ter passado o ponto por dois anos Aqui na cidade maravilhosa Aí eu devia estar sorrindo e ouro do portério Finalmente vencido na vida Mas eu acho isso mudando piada Um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente Por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso a destalhar Do que eu estou a se avicionar Por que foi tão fácil conseguir? Agora me pergunte daí Eu tenho a porção de que eu estou a conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor Ter me concedido o domingo Pra ir com a família no jardim O zoológico da pipoca Os macacos Ah, mas que sujeito chato Sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, autombaldão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho Esperando a morte Esperando a morte chegar Porque longe das cercas Embandeiradas que separam quintais No fumo e calmo do meu olho Que vê assenta a sombra sonora Do disco voador É nóis Eu que não me sinto Eu que não me sinto no trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de tempo Esperando a morte Se enxergar Porque longe das cercas Embandeiradas que separam quintais No fumo e calmo do meu olho Que vê assenta a sombra sonora Do disco voador É nóis